Caio Souza Boa sorte ao Caio Você consiga fazer uma boa apresentação Atleta experiente Nome forte da ginástica A sua melhor apresentação Representando o Brasil Ele conseguiu 14,350 No qual Entra de um finlandês Seguido de um Roma Que é um mortal e meio A parada de mãos Faz uma oitava com meia volta Excelente postura do Caio Oitava parada de mãos Pequeno desvio Um giro Dominação dianteira Seguido de um mortal O apoio braquial para frente Um heel Pegou bem Acertou Sua postura Mais um mortal para frente Com as pernas afastadas Recebendo na postura braquial Faz um moe Ainda a parada de mãos Pequeno Ajuste E tippert Indo a parada de mãos Prepara para a sua saída agora Duplo mortal para frente com meia volta Acertou Completo a série O Caio Passou e passou Muito bem Pequenas falhas Excelente a série do Caio Está ali na briga Colocou pressão No corpo Também Porque vai Vai beliscar Uma Um pode aí o Caio Boa Caio É isso aí De volta Redonda Vai trintar esse ano Vai trintar o Caio Homem fortíssimo Da nossa ginástica Finalista olímpico Finalista mundial Campeão pan-americano Campeão sul-americano Campeão brasileiro Fortíssimo Um dos grandes nomes Da ginástica brasileira Fazendo uma grande apresentação Diogo Exatamente O Caio A gente pode perceber Ele nas competições Que a gente Arbita Ele é um ginasta Super concentrado Super Compreme Ele tem o nível dele De concentração Altíssimo Durante toda a série Então ele entrou Ele veio aqui E deu o nome dele Representou o Brasil Fazendo uma série excelente Um pequeno saltinho Na chegada Mas Cumpriu toda a sua série Não faltou elemento Fez essa saída Com meia volta A série do Caio Foi uma série realmente Muito, muito boa Segunda colocação Para o brasileiro 14,533 Fica em segundo Caio Excelente Assim como a nota Assim como a nota Coloca